A segunda Copa Amizade aconteceu no domingo, dia 21 de julho, e reuniu cerca de 22 times. Eu vou conversar agora então com o Otacílio, que é diretor do Núcleo de Futebol de Mesa e está organizando a Copa. Como é que está sendo dividida a Copa? Ela acontece em três categorias, né? É, no começo todos jogam contra todos e depois é que a gente divide, né? Os 16 melhores disputam a série ouro e prata e os outros disputam a série bronze. A gente classifica assim para dar premiação para todo mundo, né? Os primeiros colocados levam taças e medalhas. O campeão vai levar uma taça, o vice também da série ouro e o terceiro lugar também uma tacinha. Aí medalhas da série ouro até o oitavo lugar e depois medalhas para os premiados da série prata, do campeão até o oitavo lugar. A Copa foi realizada na União Universitária da UFSM. Beto, que é morador da Casa do Estudante, fala sobre a importância do torneio acontecer na universidade. Não só a Copa Amizade, mas como todos os outros campeonatos que acontecem aqui no núcleo, a Universidade de Futebol de Mesa, é importante tanto para a prática do futebol de mesa, que quem está aqui jogando é porque gosta muito de jogar, pratica há pouco tempo, outros que praticam há muito tempo, e também pelo convívio social aqui, as pessoas que estão aqui, é um grupo de amigos, a parte da amizade é muito importante. Segundo o professor Sérgio Pribe, não é de hoje que o futebol de mesa é praticado na UFSM. É, já faz algum tempo que o Otacílio começou com um trabalho lá na comunicação social, que começou a incentivar a gurizada, nos intervalos de aula, a jogar futebol de mesa. Então isso aí foi crescendo, aí depois ele me conheceu, convidou para participar também, eu sempre jogava quando era moleque, né? E deu uns tempos para cá, está crescendo cada vez mais esse núcleo. Então aqui tu encontra alunos, tu encontra filhos de funcionários, tu encontra professores, tu encontra várias pessoas ligadas e até algumas nem ligadas à universidade que frequentam aqui o núcleo. O evento reuniu botonistas de todas as idades, como o Luiz Cláudio, que tem 13 anos. Então Luiz, tu já participou de algum torneio de futebol de mesa? Só na casa do meu tio, aqui é o primeiro. Também teve gente que veio de longe para participar da Copa, como o Diogo, que é do Rio de Janeiro. Para vir conhecer a casa, eu já jogava futebol de botão bem amador no Rio, aí queria achar um lugar para jogar aqui em Santa Maria e conheci o Otacílio. André Bortolotto, com o time Inter de Santa Maria e Otacílio Neto, com o Manchester, chegaram à final. Olha, tem que ir para o olho, que é bom. Aquelas bolinhas que vem para cá. É! Eita, garoto! A expectativa para a final é a mais positiva possível. Já chegamos além dos nossos limites. A preparação foi muito longa, mas nós merecíamos o triunfo e chegamos nessa final. Olha, a expectativa é a melhor possível. Fizemos a bela de uma campanha. Estamos invictos até agora e vamos enfrentar o André Bortolotto, meu grande amigo. Estou torcendo por ele, mas não posso fazer nada. Estou na final, vale ponto no ranking e o Manchester vai entrar com tudo contra o Inter de Santa Maria. A Copa Amizade contou com o apoio da Associação de Imprensa Santa Mariense. A Associação Santa Mariense de Imprensa também quer a congregação de gente, principalmente a nossa gente, a gente da imprensa. O campeão da série ouro do torneio foi o Manchester, comandado por Otacílio Neto. E o da série prata foi o União Soviética, treinado pelo professor Sérgio Pribe. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Imprensa